vambora para a última missão a mais difícil espera se espera se imagina-se na verdade eu espero que não seja imagina eu espero que não mas na verdade eu gosto de missões difíceis enfim eu vou fazer o seguinte eu tava aqui com a porra da ticha mas era muito ruim de sniper véi eu saquei que o problema foi ela eu vou de gostosão foi ela eu vou de gostosão eu vou também personagem clássico aqui que eu comecei já virou clássico já não foram três foram três com ele dois com o velho por isso que ele é o clássico entendeu ah eu tive que voltar para o gostosão que ele joga melhor de sniper do que a ticha sacou ela não ela não foi muito bem eu tive que inverter as coisas você combina mais com a ticha vai apagar a luz para a última missão também acha troco também acha apesar de ele tá com a roupa gostão ela é mais gostosa que ele é ah meu deus jesus joseph and the fucking virgin talk about paranoid what's up this map we found in those tunnels are you seen where this guy put this base we have to go down this road through a mountain up a river like that song about going to your grandma's house what you talking about you know over the river and through the fuck it what's it matter anyway we're about to go home stinking rich rich enough to kiss our problems goodbye and live the way we want the way we always wanted fuck the loop a impressão mil você tá mais sádico tô mais beres do que nunca né cara ou que vão para a missão aí acabei de vir aqui que eu tava em vez de eu arrumar minha classe da sniper eu montei outra classe de sniper em cima da minha de ak aé fudeu é agora você não tem mais né só a gente vai perder tudo que você não vai ter essa missão vai ser só não sniper você só vai ter sniper já pule e aperta aqui já calma não velho eu vou olhar lá calma aí já porra nunca não sabe jogar far cry mais agora né não sabe que a gente só toma no cu não tem um cara aqui claro que vai ver o cara que eu vou falar lá vai lá que eu fico aqui relaxado aqui ah deu hitmark no cara velho eu tinha que avançar mesmo com a minha cá eu tô com a minha cá eu não ia pegar ninguém ali eu tô sem red dot eu gostei de tirar eu gostei de ironsights na primeira missão coloquei um extended mag mas ela com red dot é muito melhor velho eu tô falando para não avançar mas é um teimoso do caralho já foi ainda não errei um tiro em o único tiro que eu entre aspas errei foi porque você roubou o que eu ah então errou não eu acertei a mira o problema é que o cara não existia mais não tô vendo mais ninguém mas não tô ouvindo tiro era para avançar e o cara aí o cara aí o cara aí o cara aí eu acho que só tinha ele o ponto de contar é alcançado aqui provavelmente tem que ir para aquele barco ali é isso ver se acha munição aí como já tá na merda gastei bastante com o vínculo de munição não eu achei que era uma balsa aqui munição aqui ó que era uma balsa não é caminho para o outro lado mesmo até a mineração ali ó quer ver aqui ó não achei mais nada porque ele vai ser um potencializadorzinho agora que a gente descobriu como é que usa na penúltima missão ó por aqui por esquerda sei se é reto vai por aí que eu vou por aqui mas acho que deve ser só um caminho certo mas tudo bem bem que a não caralho de novo achei que o tronco da árvore era um inimigo aqui eu tô no caminho certo aparentemente cara também acho que de repente todos os caminhos todos os caminhos levam ao lugar certo aí você tá tipo no alto da montanha eu vou chegar por trás de um aqui calma 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 já te achou calma o caralho já te achou velho pôdee porra estar brigando comigo pela tona bici ainda não errei agora tô falando que esse cara melhor de na época aquela perna é maluco que uma vagabunda aquela mulher lá a não dá reti marca velho tem os cara que dá reti marca agora eu errei agora eu retiro Tem um cara que dá hitmark Esses caras que porra Com a camisa na cara Eles devem ser tipo um colete Tem, eles tem colete Tem que dar headshot, agora eu retiro Aí, tá vendo? Dá hitmark Ah, errei porra O cara correndo Eu fui tentar compensar a corrida dele Só que aí entrou uma folha de bananeira na minha frente Ai, os dois caras estão se mexendo Muito rápido ali Nossa, tô meio lagado Ah, tô dando vídeo, tô meio lagadinho Pausa, filho, não aprendeu, velho Dois meses e meio de canal e você ainda não aprendeu, maluco Porra Ai, agora não dá pra pausar Vamos ter que dar um lagzinho maroto aqui Nem tá tão lag, só tá demorando um pouquinho Pra registrar o sitmark Tô tomando tiro e tô errando tiro Se eu tomar um pico aqui que o bicho pegou pro meu lado Vou pausar o vídeo rapidão Ai, vai logo, vai logo Pausado Tira, não está pausado Agora está pausado Continuando Morre logo, filhão Vai, vai na granada então Aí Ai, tem outro cara aqui Porra, eu tenho que começar a dar headshot Eu tô aqui no meio da vila já, hein Tem um cara atrás de você, tem um cara atrás de você, velho Você avança, caralho, você é muito displicente, velho Puta que pariu Displicente é ótimo Você avança sem olhar, tá ligado? Você quer avançar Caralho, eu olho, mas a questão é Os caras dão respawn Atrás Última missão, você ainda não sacou Que você tem que andar devagar nessa porra desse jogo? Não é só nesse jogo que você faz isso não, velho Na moral, todo jogo você faz isso Sim, eu sou rushador em todo jogo, velho Eu não tenho paciência Porra, velho Por isso você é ruim de survival, velho Ah, deve ser Ah, eu sou ruim de survival, né? Não é não, né? Não é não, né? Tinha o Nando no MW3, velho Ah, o Nando você não tá não Mas mesmo assim, tá jogando melhor Mas e os homens? Preciso falar alguma coisa Os homens é sua obrigação Ah, deixa eu pegar a munição aqui Agora que apareceu o ícone aqui Eu acabei de pegar a arma do chão Tem uma aí Obrigação por quê? Porque você não é o fodão dos videogames Não é o fodão dos videogames Porra Aí, vambora, vamo avançar Ué, tá apontando pra cá Se a gente tem a volta Tem, né? Eu vou pra lá Eu ando nessa direção aqui Ele borca mó setinha Na minha cara Mó ignorância de Ô, filha da puta Caminha aqui Chega aos túneis de mineração Ainda aos túneis de mineração Objetivo Ah, não Agora é claro Aqui, ó Já tem uns caras lá Dá pra marcar não Tô tão longe Que nem marcar a marca, velho Vou ir aqui pelo matinho Pra eles não me verem Eu tô Eu botei uma parada Que faz mais silêncio O meu passo O meu passo é mais silencioso Eu acho que eu coloquei Faz mais silêncio Faz silêncio Tá como fazer silêncio também Até que não tá errado, né? Mas é estranho É, mas é estranho Ah, tem um carinha aqui Só vi esse A gente não tem como stealth mesmo, velho A gente não tem como stealth mesmo Tá sem todo mundo Sem supresso Ah, mas como a gente pode se posicionar melhor, né? Ah, a gente tá bem posicionado O negócio é comer os caras na porrada Aí, todo mundo tira de trás A gente tá bem posicionado, não Tá bem posicionado, né? Eita Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara Cadê o cara Cadê o fela da pota Que tava aqui me arrombando Ele tá aqui dentro da casa Aqui, tá Aí, eu jogo pra caralho, Rachi Na moral, FPS é pra mim, velho Você não é bom de FPS Aí Ah, tá bom Regenerando aqui O cara ali Eu vi um cara ali Aí, tem um cara aqui Aí, retiro Nossa, tem um babaca Na Sentry Gun, matei Vinha ele que eu retiro Ah, não, não foi nele, não Ok Cadê o cara Ah, o cara tá na Sentry Gun ali, velho Vamos ver se eu pego ele Ah, eu vou pegar ele aqui Peguei, peguei, peguei Eu errei pra caralho Pra acertar só a hora do perigo Onde o ponto de controle é alcançado Use a bomba d'água Pra limpar a mina Calma aí Deixa eu pegar a munição São munição aí, né? Beleza Vamos ver É ali, ó Você sabe onde tá a porra da bomba? É aqui, ó Provavelmente vai ser outra Parada lentona E a gente vai ter que ficar defendendo Ah, como sempre Como sempre As always Fica esperto Que geralmente Quando eu aperto uns botões Abre algum lugar Aparece um Jugger Aí, chegou a gente dali Chegou a gente dali, ó Nossa, chegou a gente pra caralho dali Ah, caramba Ih, eu tô sem granada, velho Ih, eu derriti marca no cara, velho Cara que tão com essa porra Desses coletes Tão me fudendo, viu Ah, não acache Na hora que eu atirei Ah, não tira a cara Na hora que eu mirei Porra, botei na cabeça do cara Ele levantou a cabeça, velho Puta que pariu Ah, tá vindo dali, né Eu não sei se tá vindo de outro lugar Porra, roubou meu pinho Ai, ai, eu solto um grito aí Grito Aí, o headshotzinho Eu tô ganhando muito Essa medalha de última bala, tá ligado Vira e mexe, pega aqui Tem um cara Ah, não, achei que era um Jugger, não Um Jugger, não Eu tô ouvindo, ouvindo É, da direita, atrás, atrás, atrás Ah, esse cara é o cara do colete ali Peguei, peguei, peguei Ah, eu tô tomando tiro da frente também Eu tô tomando tiro da frente também Aí, tem outro não Deixa eu regenerar aqui Ai, ai, caralho Eu tô tomando tiro daí, Hayashi Não tô vendo, eu tô agachado, porra Pra regenerar Caralho Eu vou morrer Avisei duas horas atrás Ah, merda Mas quando você avisou Eu já tava regenerando Não, não Eu avisei há muito tempo atrás Eu falei, ah, tô tomando tiro de trás aí Dá uma olhada Não foi logo depois que eu avisei Que tava vindo do outro lado? Não Foi logo depois que você falou Não, foi logo depois que você falou Ah, mas Então, foi justamente aí, caralho Ah, eu vou ativar o bagulho aqui Mas não deu pra matar todos Caralho, difícil chegar aqui, hein Ah, eu tô sem M4 agora Vai tomar no cu Deixa eu pegar a granada, velho Vou pegar essa centrigan aqui, velho O moscana centrigan aqui, minha amada Centrigan de coerrola, velho Ah, é? É noob nela ou fora dela, velho Vou começar a roubar a tua skill tudo Você não chora, então Ih, vou roubar a coerrola também Eu já peguei uma Você vai roubar a minha caceta lambuzada Bem que a visão dela aqui é muito ruimzinha, velho Tô falando, você não vai roubar a nada Vem aqui daqui de trás, eu vou pegar a B Não, também não Tô falando, você não vai roubar a nada Tô aqui Au Nossa, eu dei de frente com a galera aqui, mano Me salva aí com essa torça intrigante É Devei dois Tem mais um atrás da casa que não quer dar a cara Au, au, au Toma pico, toma pico, toma pico, toma pico Beleza, beleza Oh, tão vindo de trás aqui Ih, trago Ah, errei, errei Caralho, bugou Nossa, eu buguei Caralho, eu buguei Ah, nossa Não sabe o que aconteceu, velho Eu tava na sentry, o cara veio e ele tava usando a sentry com eu na sentry, velho Ah, morri Sim, ele tava usando a sentry com eu na sentry Cê, 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 cê tá ouvindo o que eu tô explicando? Eu buguei Eu não vi, mas eu olhei pra lá e eu não vi, eu não vi, eu só vi você na sentry Ah, é? Deixa eu explicar o que aconteceu Eu tava na sentry, aí do nada travou, não conseguia virar, nem fazer nada E ela começou a atirar sozinha Aí eu apertei a X pra sair É, eu vi que ela tava atirando Quando eu saí, tinha um cara controlando, velho E aí ele me matou Alguém me matou, sei lá É mesmo? Muito bugado Eu olhei e eu vi você na sentry atirando Falei, ah, pô, tá bugado é o caralho, a raça tá de viadade Não era eu, era o cara Caralho, velho Que bug, esse croc Ai, hitmark, velho Esses caras do hitmark tão me irritando Fica meio esperto aqui Quando começar a vir de trás, tem que largar a sentry, então Ai, caralho Para de errar Tiro, só sete, porra Cadê o cara? Acho que ele, não sei se ele deu a volta Tô recarregando Ai, deixa eu sair dessa sentry, velho Não dá certo Ah, morri, velho Agora aguenta aí, agora aguenta aí que eu tô me recuperando Aguenta aí que eu tô me recuperando Tô me recarregando, tô na merda Já vi três caras, hein Mas dá pra você vir por trás aqui Tem que saber onde você tá primeiro Tô bem na sentry aqui O cara veio pra cá Ah, o cara veio pra cima de mim Ah, caralho Eu entrei na água Eu puxei pra pistola O personagem entrou na água Sumiu a arma da mão E eu ia pegar o maluco É, eu falei isso na primeira vez que você pensou em ir pra aí, né? É que ela é muito boa Só que ela tá muito mal posicionada Então ela não é boa, porra Não, ela é boa Ela só tá mal posicionada, então É teimoso, rapaz Tem que aprender a jogar comigo, rapaz Você tem que aprender a me ouvir, cara Pariu Tem que ficar te carregando em todas as séries, velho Ah, deve ser Deve ser Porra Caralho, é a turma que tá vindo dali Caralho, eu errei todos os tiros no vagabundo ali Eu acertei um cara só Eita, nós Quase que eu morro na explosão de alguma coisa aqui Eu tô aqui do lado da bomba Melhor lugar pra ficar, na moral Grito, 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 grito Ou não tem ainda Não tenho Pô, reload, essa merda é muito lenta Foi um cara atrás de tu aí Tá espertinho Tô vendo ele aqui Já era Cara, por que você não fica aqui onde eu tô, velho? Na moral, você inventa umas paradas Não, quando começou o round, você já foi pra aí Porque eu já tinha tomado dano pra caralho, velho Eu errei todos os tiros quando começou E daí eu tomei muito dano E já tomei muito dano de novo Por isso, logo na hora que eu pedi grito de guerra É que eu já tava fudido já Você fica longe pra caralho Aí tu morre e fudeu Gente, vindo da frente ali, ó Ai, não erra Puta, que pariu Tem alguém pra cá que eu tô ouvindo Ali, ô desgraçado Nossa, tem dois Tá vindo Tá vindo o cara da onde a gente veio inicialmente, hein Deixa vim Deixa os caras vim até você Deixa de ser afobado E parar de ficar indo atrás dos caras Ah, você já tá lá na casa do caralho de novo, ó Eu tô atrás de você Mas tudo bem Ó, vou explodir um barril aqui Não sei se vai pegar alguém Eles tão tudo vindo de lá, véi Só que eles não avançam O cara lá não achei mais Viu o cara aqui sumiu Você pegou De lá Ah, não, tá lá, tá lá, tá lá É, véi Descaí Agora daqui Daqui de trás Daqui de trás Ai Ai, deixa eu me esconder Deixa eu me cobrir aqui Ai, cachorro Ai, ele tá vindo pra cima de mim o cachorro Ai, o cachorro morreu afogado Ou você que matou ele? Matei, eu matei Morreu afogado é ótimo Sei lá, porra, vai Ai, eu tô sem munição Preciso lá buscar munição, véi Eu preciso me recuperar Que eu tô na merda Ai, você soltou na mesma hora que eu soltei, eu acho Ah, aquilo ali não é um cara, porra Botei mó cuidado a mira, não era um maluco Peguei munição aqui Voltando pra aí Tô precisando pegar uma arma do chão, véi Os caras estão vir Aí, o cara veio pra perto Eu não tinha arma pra pegar ele Cadê a arma, caralho, dele Vou pegar essas armas do chão Porque nem sempre dá pra ficar de snabe Ainda mais com cinco tiros, tá ligado? É Ah, já veio o jogger aí, véi Fica meio esperto Aí, acabou, 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 acabou Tá vendo? É só jogar um pouquinho mais de cautela Seu bicho, ai, acho Calma aí, não vai pro portão não Que eu tenho que pegar na munição Volta, 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 cara Ele vai mover a gente automaticamente, véi Porra Vai dar bagulho de escolher classe aqui Com certeza Agora é a competição Quer apostar? Pra eu te honar? Coitado Ó, é a última, hein Tá três Ó, só pra te constatar Não, tá três a dois Três a dois, né? Três a dois, tá três a dois Três a dois pra mim Vai de crer Que páreo Tinha que ter um double competition aqui É, liberei a Fá mais, hein Eu subi de nível não? Noob Nem olhei, véi O cego sou eu Todo mundo me chama de cego Em todas as séries, véi Eu nunca vi as paradas Que aparecem na tela Nunca, nunca Eu fico tão concentrado Ó, corrida de jet ski Ih, corrida, garoto Já vi que tô fudido Nessas corridas Os caras sempre me trolam, véi Não é que eu sou ruim, não É porque geralmente Ele já pronto os problemas pra mim Entendeu? Ih, mas não é agora ainda não Pelo jeito Procura um explosivo no templo Ó, tem um cara ali já Tem um templo aqui, véi Porque você tá indo por aí Ah, tá Você vai por aí Eu vou por aqui, então Pra dar aquela dividida marota O cara de RPG é lá Eu já ouvi também É, ele já foi pro caralho Já mandei um headshot nele, então Então eu matei o daqui Aí o cara indo pra cima de você aí É, eu vi Vou dar uma volta aqui Deixa eu pegar esse M4 Que M4 é boa Não Ai Ai, o cara de shot Ai, não Recarrega agora, não Cadê, cadê você Cadê você Eu vou salvar teu S Não, matei, matei Ah, é outro de RPG lá Vê se eu pego ele aqui Peguei, peguei, peguei Beleza Vou avançar um pouquinho Vou avançar um pouquinho Ah, você não morreu O cara ali Ele não veio Aí o cara avançou pra você Se morrer você Igual um maluco aí Cadê, 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 cadê Aí, dei tiro nele pra caralho aí Dei tiro nele pra caralho aí Ele deu até uma recuada Ah, o cara de RPG se protegeu Pegou ele? Pegou, boa Ai, esse cara de colete Eu tenho que começar Ai, recarregando Eu tenho que começar Da headshot Nesse cara de colete Véi Eles vão me fuder Ainda Sobe aqui Ele não sobe aqui Nessa por aí Subiu, 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 subiu Aparentemente Deu uma tranquilizada Vou dar uma avançadinha Avança, vamos avançar Vamos direto pro templo Não deve ter ninguém ali dentro Não Pega a munição Não, não tem o caralho Não tem o caralho Tem dois malucos aqui Ó Mais gente ali Tem mais gente ali Tem mais gente ali Tem mais gente ali Calma, recua, recua Recua, recua Recua, recua Boa Porra Recua, recua 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 que deu merda Eu vou pegar a munição Ai, caralho Você botou a cabeça Na minha frente Véi Ah, é? Eu vou pegar a munição Vou aqui pela esquerda Aqui Eu já achei Onde tá a parada Quer dizer Já achei não Tá bem na minha cara Na minha frente Mas Pra eu ir por aqui Não dá Então não tem como Vou ir pela esquerdinha Ah, o cara de RPG Na minha frente Tentei dar quickscope Mas não dá Agora falando sério Você sabe por que eu me enrolei Na sniper naquele dia? Porque eu tava jogando BO2 esses dias Não dá Você sabe que sniper De COD É easy De usar demais Sniper de COD Não é sniper É, exatamente É diferente De todos os outros snipers É diferente Aí eu tava acostumado Com os drags Com as paradas Coisas e tava tentando Fazer igual Igual o MJ Tá ligado? Um cara lá longe Um cara de RPG Lá no fundo Peguei Ah, dei Três hit markers nele Pra você matar Ó, eu tô avançando Pro templo aqui Já tô aqui na bomba Mas eu não vou pegar Ah, eu tô por trás Não vou pegar Porque tem que matar Mais gente ainda Ai, 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 ai Não sei onde eu tô Tô bem no alto aqui Eu tentei dar drop shot Mas não é o botão De drop shot Tá ligado? Aham Eu tô aqui dentro Vem aqui pra dentro Velho, aqui tá bem easy Vem pra dentro É embaixo? Eu tô em cima Talvez dá pra ir Eu tô aqui atrás já Nossa, o cara me tocou Uma granada aqui dentro Ah, você não morreu Por que que você não morreu? Então agora você morre Seu morrado Rodei, rodei Filho da mãe, velho Fusão Aí, pega aí Deixa eu pegar munição aqui Preciso de munição também Não tem aí não Preciso de outra munição É ali na frente Ah, tá zoando que eu caí Eu também caí Eu também caí Ele não pula Aparentemente Aí, peguei Beleza Minha M4 Tá recarregada Cara, ele não faz o pulo Uma cozão Faz sim Ah, não faz não, velho Caralho Eu acertei Eu falei que não faz Não, então Eu também pulei Na medida certa Mas Ó, já vem gente aí Tem cachorro Tá vendo o cachorro Tá vendo o cachorro Se o cachorro fizer o pulo Eu vou ficar puto, hein Não, matei Matei, matei o cachorro Matei Cara, eu tenho que botar sniper Aqui não tem jeito Isso, viado Isso, desvia Isso, cara É RPG? Não sei nem se é onde não Não, não é não Não, já matei o RPG já Ah, roubou Tô chutando o amigo Na esquerda Na direita aí, na direita aí Direita? Ah, foi você que gritou reload E eu, tô aqui O RPG pro caralho ali na esquerda Pro caralho Ah, é o dragshot errado Da porra do COD Aqui na mão Tá vendo? Aham É, velho Agora tem ele na direita A gente tá ajudando muito Nesse port, né A gente tá ajudando muito Nessa parte A gente tem que avançar Não tem não Senão a gente vai ficar igual Naquela outra vez Lá na outra missão Ai, caralho Como é que eu tiro Nesse cara Meu Deus Olha lá Não há tempo pra isso A gente tem tudo Que a gente tem Então a gente tem que avançar Eu vou pegar a bomba e partir Tá, pega aí Se eu não morrer no caminho, né Tive que soltar aqui Vou matando os caras Não, vai pegando Vai pegando Que eu vou soltar os caras Vou soltar aqui uma parada Pra você ficar com a vida legal Sobe a rampa aí Sobe a rampa aí Eu vou na frente E vou te E vou seguindo teu E vou melhorando teu caminho aqui Caralho, eu jurava que isso aqui Era um cara Eu vi uma folha do coqueiro atrás E jurava que ele era esse cara Que tá De armadurazinha Que eu falei que tem uma porra Na camisa na cara Aparentemente é só vir reto, cara A gente matou todo mundo já A gente matou todo mundo já Dá pra correr com essa parada aqui É, é uma merda não correr, né, cara Tem que dar um trotezinho, pô Ah, a gente tem que liberar a passagem de jet ski Aí que vai rolar a competição Já chegou, não tem ninguém, não Ah, tem potencializador aqui, ó Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado.